Agora vai acabar o jogo, inacreditável, tomar 2x2, jogo tava na mão, o Abel e de novo entregou, o Palmeiro não aprendeu, e aí de que faco o Lopes, e aí de que faco o Lopes, aí ele põe essas aberrações, John John, Fabinho, Rony, põe o Rony pra resolver, a culpa é do Abel. Rapaziada, o que aconteceu na arena baroeirinha, hein? Precisava trazer esse vídeo aqui pra vocês, ó, eu tô com fortes suspeitas de que a Julieta não queria que o seu grande amor Romeu perdesse o jogo, vem comigo. Salve, Tricolor Paulista, tudo bem com vocês? Espero que sim, Guilherme Goulart por aqui. Acabou de acabar, quer dizer, há alguns minutos, Corinthians e Palmeiras 2x2, um jogo em que o Palmeiras estava com a vitória na mão, com 2x2, Cássio expulso e tudo mais, e o Palmeiras conseguiu tomar o gol de empate, cara. A gente vai trazer a reação aqui dos palmeirenses porque, já que os caras gostam de rir da gente quando a gente empata com o Bragantino, a gente ri deles também, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Mais um minuto ainda, pelo amor de Deus, acaba logo isso aí. Gol do Corinthians! Ah, não! Não! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Não acreditava, não acreditava, André, inacreditava, André. Parabéns, Abel, você entregou o Palmeiras. O Abel entregou... Não é isso, André, não, você tá brincando. Gol do meio da rua do Garro. Inacreditável, o Abel entregou o Palmeiras, André. Inacreditável, fora Abel, fora Abel, André, inacreditável, tomaram o gol mesmo. Gol do meio da rua. Inacreditável. Cadê você, Osmar, que nós reclamamos? Cadê você, Osmar? Cadê o Osmar aí que falou que a gente só reclama? Cadê o Osmar, cadê o Osmar? Cadê o Osmar que falou que a gente só reclama? Cadê? Cadê ele aí? Cadê? Cadê? Cadê na live? Tá aqui, aparece aí, ó. Cadê você aí, Osmar? Aparece aí. Agora vai acabar o jogo inacreditável, tomar 2x2. O jogo tava na mão, o Abel, e de novo entregou o Palmeiras, não aprendeu. E aí, de que faca o Lopes. E aí, de que faca o Lopes. Aí ele põe essas aberrações. John, John, Fabinho, Rony. Põe o Rony pra resolver. A culpa é do Abel. Não adianta a gente ficar, ó lá. Tão falando, já tão começando a ligar. Ó lá. É isso aí, de novo. Agora aguenta, né? Entregada do Abel. É de novo. Inacreditável, Lugão. Ah, Flávio, Frango, golaço dos Gambá. É isso, inacreditável. Acabou o jogo? Acabou, né? Acabou, vai acabar. Não, não acabou. 12 minutos de... Acreditável. Acreditável, né? Vai ter uns 22 minutos. 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 É só reclamar. A gente fala antes, viu? A gente tava querendo de dois, mas a gente falando, tá perigoso, tá perigoso. Mostra que a gente conhece um pouco de futebol. Não fica babando o ovo, que nesse passador de pano, nessa diretoria do Palmeiras. Tem que criticar o Abel. Culpa do Abel de novo. Ah, o Everton falhou. Falhou. Mas a culpa é do Abel. De novo. Tá louco. Não dá mais. Olha, tô de saco cheio desse português. Tô de saco cheio do Abel. Ó, eu também sou desses aí, hein? Tô de saco cheio do Abel também. Por mim, fora Abel, hein? Fora Abel. Não tem goleiro. Tá o Gustavo Henrique no gol. Com nove, com dois a menos. Com dois a menos o Abel. Por quê? Porque esses Rony, Fabinho, John, John, é aberração. Dentro do campo. É jogador que não tem a menor condição de jogar no Palmeiras. Inacreditável, rapaziada. Inacreditável. Como é que acontece isso? Como é que acontece o que aconteceu num clássico que era pra ser muito mais? O Palmeiras não matou o jogo. Meu Deus do céu. É do jogo, né? É fomentável. Inacreditável, mano. Os caras com dois a menos conseguiram empate. Parece que o Everton tirou a mão da bola na falta lá do garro. Pior que o Everton foi mal, hein, pessoal? Aí é complicado, mano. O Palmeiras tava amassando os caras. Os caras não conseguiam respirar. O Palmeiras teve mais de 10 chances no jogo. E aí deixa acontecer isso, mano. O Everton tava na bola, mano. A torcida lotou o estádio lá. O Palmeiras abre 2x0. O Henrique jogando muita bola. Depois, o Henrique marca o primeiro gol do Palmeiras. O Flaco marcando o segundo. E aí a gente pensa, pô, matou o jogo. É, mas num clássico é complicado, rapaziada. É complicado. Eu tô sem palavras aqui. Tô sem palavras pra entender, pra explicar o que acontece. É difícil. Difícil a gente entender. O que a gente tem que escutar? Ô, Manga. Eu já cobri Corinthians aqui, velho. Corinthians e Palmeiras dos mais absurdos, assim. O Corinthians venceu o Palmeiras hoje. Pra mim. O Palmeiras tava fazendo um jogo perfeito, ou quase isso. Segundo tempo, o Palmeiras veio ainda engolindo cada vez mais. Cara, o Abel precisa reaver as decisões dele, cara. Fora Abel. O que que contratou esse moleque do Flamengo, ô Manga? Você pergunta pra um flamenguista hoje que tava vendo o jogo. Se qualquer treinador, na hora que você ia substituir... Cara, por que não tô... E, rapaziada, eu não estou falando que o Rony não deveria ter entrado. Não é esse o ponto. O ponto é, ô Manga, pra te perguntar, talvez você tá mais tranquilo. Por que que o Flaco não consegue ficar os 90 minutos? E por que parece alguns jogadores desse banco de reservas ter uma petição pra entrar em campo? Porque é o que passa a entender. A gente sabe usar as armas que tem. Olha, seriamente, vamos ver o que que o Abel vai falar hoje. Hoje ele tem que tá bem assessorado. Porque, cara, não adianta pedir reforço, Manga, se não usar o reforço. Olha o lance que o goleiro do Corinthians, aliás, o Gustavo Henrique, protagonizou. Fica a questão aí, né? Será que o elenco do Palmeiras é tão forte assim? Porque eu vi alguns debates aí e alguns comentaristas falando que o elenco do São Paulo é mais forte do que o do Palmeiras. Porque quando o São Paulo substitui, o time meio que se iguala. Ele não perde o nível técnico, né? E já que o Palmeiras é o melhor time do Brasil, né? Eu acho que, no mínimo, ele tinha que ter um elenco à altura aí. Será que é tudo isso mesmo? Fica esse questionamento aí. A capacidade que o Palmeiras tem em muitos momentos de ressuscitar aqueles que estavam quase que mortos em campo. É impressionante como o Palmeiras consegue em muitos momentos as chamadas palmeiradas. Essa foi aquela palmeirada com P maiúsculo mesmo. É palmeirada sim, é palmeirada mesmo. Porque da forma que o jogo se descrevia, da forma como se transcorria o jogo, até os 25 do signo tempo não tinha nada que não fosse o Palmeiras jogando quase que sozinho em Barueri. E dali pra frente, o Palmeiras ainda teve dois jogadores a mais, dois jogadores a mais e não conseguiu manter a vitória. Pelo contrário, 2x2 que eu não vencia por 2x0. Porque uma coisa, sei lá, tá ganhando, perdão, por 1x0, eu acho um gol. Aí, sei lá, tá ganhando por 2x1, toma um empate no fim, tudo bem. Agora, 2x0 com o jogo morto, em que o adversário não tá te atacando em nada. Um 2x0 a mais. Muitas explicações precisam ser dadas aqui. Muitas explicações. Sem goleiro. Vão precisar ser dadas. E principalmente pelo técnico Abel Ferreira, que até agora, até agora, eu tô sem entender o que aconteceu no segundo tempo com as mexidas do Palmeiras. O Palmeiras morreu com o Lázaro e com o Estevão no banco de reservas. Dois jogadores que seriam fundamentais naquilo que o Palmeiras precisava no segundo tempo. Já que era contra-atacar, ou seja, você colocar dois caras abertos nas costas dos laterais do Corinthians, que não tinham praticamente nem função mais como laterais. Era um time desordenado, um time sem nenhum tipo de mais preocupação no jogo, que não fosse tentar buscar um gol e, sei lá, um milagre como conseguiu. E o Palmeiras, né, podia jogar de forma organizada, tirasse um zagueiro. Agora, vou tentar buscar esse jogo no contra-ataque. Fecha os três jogadores do meio campo ali na linha de três e acabou o jogo. 4-3-3, acabou o jogo. E eu tô tentando entender por que que saiu o Flaco Lopes do jogo. O Hendrik, tudo bem, sentiu ali uma dor na coxa, uma lesão. É compreensível, ficou nítido. Agora, o Zé Rafael sair do jogo, por quê? Por que que saiu o Zé Rafael do jogo? Já que saiu o Zé Rafael que tava jogando um pouco aberto pela esquerda, Lázaro, vai você por ali, nós vamos fazer esse ritmo em alta. E o Palmeiras baixou, o Palmeiras chamou o Corinthians. O Palmeiras implorou de joelhos, vamos empatar esse jogo aqui pra ser um final bonito. Vamos brincar de roteiro cinematográfico. Sei lá, não sei, não consigo entender, né? Vou ter que pausar, olha aqui, ó. Romeu e Julieta. Nunca foi tão real, nunca foi tão real, galera. Vem comigo, Romeu e Julieta, isso daí. E aí, pra completar o show, um goleiro que agora tira a mão da bola. Eu queria saber, ô Everton, qual é a função do goleiro. Se ele não pode mais pôr a mão na bola no último lance do jogo, então, pra que que serve? É mais fácil, então, colocar um zagueiro, como fez o Corinthians no gol. Aliás, um zagueiro que não foi sequer testado, né? Quando foi testado, teve que o volante do Corinthians ainda tirar a bola, porque ele tomou um piru, mas era mais fácil. Pelo menos ele ainda tentou ir na bola, né? O Gustavo Henrique. Você nem na bola tentou ir, o Everton. Foi uma vergonha o último lance. Uma vergonha. O Palmeiras tomou um gol ridículo. Um gol do meio da praça, merto, claro. É, rapaziada. Será que tá fácil pro Abel Ferreira e pro Everton? Eu vi ontem um monte de palmeirense tirando onda na internet, né? Não comigo, mas na internet geral, ex, enfim, Instagram. Falando que era ridículo o São Paulo ter virado aquele jogo e ter deixado o Red Bull Bragantino empatar. Eu concordo que foi um papel feio mesmo. Poderia ter mantido ali a vitória, né? Mas, hoje, o roteiro foi pior. Porque o Palmeiras dominou o jogo, cara. Eu vi o jogo inteiro. Os caras dominaram. O Henrique jogando demais. O Flaco Lopes jogando demais. Uma zaga consistente. O Corinthians fez um ataque. Um ataque com o Yuri Alberto. E esse ataque, eles fizeram um gol. E aí, naquele enrosca, né? Cássio expulso. O Rony entrou. Meteu uma correria lá. O Cássio foi expulso. Depois disso, teve uma falta em cima do Yuri Alberto, que saiu de maca. Olha só pra vocês verem. Que roteiro louco. Saiu de maca porque foi feio o negócio. E nessa falta, teve mais uma em sequência. E o Garro lá meteu um chutaço. E o Everton aceitou, mano. Mas pra vocês verem como o futebol prega peças. Galera, deixa o seu like no vídeo se você gostou desse tipo de conteúdo. Deixa nos comentários também se você gosta dessa resenha. Não, às vezes eu não vou trazer só coisa do São Paulo aqui. Porque, às vezes, não tem muito conteúdo na semana pra falar. Às vezes, tem o pós-jogo. Que nem hoje, essa semana aí vai ser uma semana completa sem jogo. Então, às vezes, a gente fica um pouco sem ter o que falar. E eu não sou jornalista. Não consigo trazer notícia de primeira mão aqui pra vocês. Então, vou ter que trazer outro tipo de conteúdo enquanto São Paulo não joga. Então, deixa o like no vídeo. Deixa nos comentários se você curte esse tipo de conteúdo também. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal pra você fazer parte. E acompanhar aqui a defesa tricolor, fazer junto, formar junto essa defesa tricolor comigo. Agradeço você por ter visto esse vídeo até aqui. E te aguardo na próxima. Até mais.